Oi pessoal, hoje a gente está iniciando um novo vídeo aqui direto de Buenos Aires. Aqui a gente vem em vários parques, não fiz, não fiz, não fiz, foi criado em 1967, por causa da visita do príncipe Akerito e sua esposa Mítico, desde 1967. A gente viu que Akerito é o atual imperador do Japão. Ah, é mais uma das áreas verdes, aqui em Palermo, os carros estão cheios de áreas verdes, tem lá o parque 3 de fevereiro que a gente foi, que é considerado um bosque de Palermo, tem o antigo zoológico, o pessoal considera uma das áreas mais relaxantes do bairro, que já é um bairro bem relaxante. É, tem até a mosquinha japonesa, bem relaxante aqui. É, tem até a mosquinha. É, tem até a mosquinha. Aqui tem um origami gigante, que fica rodando. Aqui tem um suru, a obra. Olha, homenagem ao dia internacional do origami, 11 de novembro. Quem viu o seriado La Casa de Papel vai lembrar que o professor fazia origami. Ah, é. Aqui as plantas estão sinalizadas também, o muérdago, as alheias do outro lado aqui, orquídeas, uma cerejeira, agora a gente está no outono, elas não ficam floridas que nem na época de primavera. Agora a gente viu que os príncipes Akihito e Michiko, que vieram em 1967, da família imperial japonesa, hoje realmente já são imperadores lá no Japão. A entrada custou 416 pesos, e no dia que a gente tentou vir aqui primeiro, era bem no meio do feriado, então tinha umas filas que rodavam a quadra. Então a gente recomenda que quem puder vir durante a semana é mais tranquilo. Aqui tem uma sala de exposições. E tem um pessoal praticando origami aqui. Aqui o Daruma, o muleto da sorte japonês. Manikineko. Manikineko. Ah, esse gatinho que geralmente a gente vê, olha. Segundo a pata que está levantada, os visitantes, fortuna, felicidade, dinheiro e amor. Manikineko. Manikineko. Meu vecino, Totoro. Totoro, conhece Totoro? Tá ali, olha. Esse personagem clássico. Aqui o Odaiko, tambor japonês. Mural Monte Fuji, da artista Julia Funoi. Os kimonos clássicos. Aqui vestimentas de anime. E aqui tem um mirante. Então é bom subir no segundo andar, que tem a sala de exposições de cultura japonesa. E o mirante aqui do parque. Logo aqui abaixo é a lanchearia. Então esse é o prédio principal, aqui tem salão de exposições, mirante, lanchearia, sanitários, tudo ali. Olha. O oróscopo japonês. 2022 da ONU, tipo do Tigre. Do Logan, 1983, Javani. Fumeu o boi, 1985. Aqui a cultura do cosplay. que é super forte no Japão e se espalhou pelo mundo. Ele nos lembra um pouco, para quem já conheceu lá o Centro Budista, os Três Coroas, no Rio Grande do Sul e a música relaxante, constante, lá também no Centro Budista, a gente ouvia. Agora que a gente se deu conta, a gente está aqui há mais ou menos uma semana na Argentina e essa foi a primeira atração paga, então quem quiser vir para Buenos Aires dá para economizar bem nos passeios, nas opções de refeições também, tem algumas bem baratas, então tem muito passeio gratuito para ser feito pela cidade e aqui a entrada também foi bem em conta, então vale a pena. Aqui a gente está vendo a árvore sobrevivente ao bombardeio atômico de Hiroshima. Exemplares descendentes de árvores da cidade de Hiroshima que sobreviveram ao bombardeio atômico. Ali tem espécie Kaki, então. Aqui em Buenos Aires também tem os contêineres de lixo, que nem lá em Porto Alegre e outras cidades brasileiras também. Para quem manda dinheiro pelo Western Union, pode ser nas agências oficiais do Western Union ou também nessas, tem como se fosse umas lojinhas ali, tem algumas lotéricas, lojas que também tem um posto do Western Union. Olha lá em cima, fizeram uma pintura da Frida, Frida Kahlo. A gente está aqui no Calden de Soho, que é um restaurante de Paris, que a gente veio em 2015 também, era muito bom. E agora a gente veio porque ele está bem classificado lá no TripAdvisor. A gente vai até colocar aqui embaixo no vídeo, para a expressão dele. Está tocando o Ritali agora no restaurante também. Aí o restaurante está bem vazio, eles eram clientes, né, mas ele está bem vazio porque são 5 da tarde. A gente veio almoçar 5 da tarde hoje. E é bom que ele não fecha, então é do horário do almoço até 1 da manhã. Chegou o coberto aqui do Calden de Soho. Põezinhos, molhos, aí tem chimichurri, azeitona, salsa criouxa, que é parecida ali com o nosso vinagrete. Chegou o bife de chouriço, espinafre, a la crema e as papas fritas. Aqui a gente sempre pede o ponto, ó, o ponto. Esse é o restaurante que a gente visitou agora, o Calden de Soho. Bem bom também. Claro, o nosso favorito até o momento é o Dom Julio, né. Até o momento. É o mais tradicional. A gente observou, inclusive, que não tem muitos... A gente não viu cachorro de rua até agora aqui. Essa placa aqui, pasteleria. Só os cognatos. Não é pastelaria, né. O que é uma pastelaria, Edson? É, não é. É, parece ser como uma confeitaria ali, ó. Tem cookies, doces, bolos. Às vezes também usam a palavra confiteria. Então tem as duas. Mas só pra cuidar, quando pedir pastel, pode vir um bolinho. É, na primeira vez que a gente teve aqui na Argentina, a gente inclusive pediu um pastel. Num restaurante de empanadas. Tem as empanadas, mas pastel, então, veio... Naquele restaurante era parecido com um escondidinho. Então tem pastel doce e tem pastel salgado também tem. Mas não é o nosso pastel. Então vai vir algum bolinho, alguma coisa assim, ó. Ou até algo que se assemelha ao escondidinho nosso. Ah, e na faixa de segurança tem que cuidar também. A gente até viu na TV aqui que estão fazendo campanhas fortes pros motoristas pararem na faixa de segurança. Porque eles não tem muito costume de parar. No Brasil também não é tão comum, mas... Mas aqui tem que cuidar bastante, assim, então. Quem vai lá pro Rio Grande do Sul, pra Gramado, se acostuma. Passam alguns dias, praticamente todo mundo para na faixa de pedestre lá. Então é uma dica pra cuidar também aqui, que em geral a pessoa não para. Ali é a confiteria, pasteleria, restaurante. Aqui num site em espanhol, Labrador. Alguém perguntou a diferença entre pasteleria e confiteria, ó. Pasteleria é o local onde fazem bolos, massas ou outros doces. Confiteria é estabelecimentos análogos, semelhantes, então, aos cafés. E que vendem outros tipos de doces e outros tipos de alimentos. Seria que nem um café, né? Uma confeitaria. É, a confeitaria que a gente... E aí é pasteleria, então, pra bolos, massas e outros doces. Agora a gente tá passando aqui ao lado do Jardim Botânico. Só que hoje é a segunda. E o Jardim tá fechado. São seis da tarde, hora do rush. Hora do rush internacional. Tá todo mundo voltando pra casa do trabalho. Depois de um feriadão. Mais uma vespa. Passando aqui pela praça Alferes. José Maria Sobral. Ah, você lembrou, né, Lugo, a questão do... Provavelmente o pastelaria tem semelhança com o pâtisserie francês. Deve ter alguma... Com certeza tem algum tipo de relação. Não é pra venda de pastéis, não. É, não é. Pastelaria. É, doces, algum tipo de bolo. Aliás, a gente tava falando que... Buenos Aires, depois de Paris... É a nossa... Seria a nossa segunda cidade favorita em termos de gastronomia, assim. Depois de Paris, ela vem. Aí Buenos Aires também é cheio de empórios. E Delis também. Então dá pra... Comprar vários frios. Embutidos, massas. Leva pra casa. Muita loja de vinho também. Várias floriculturas também. Várias esquinas tem floriculturas. E na Alvaro aqui a gente vê bastante isso. Chegamos no Malba. Um museu de arte latino-americana, aqui de Buenos Aires. Ele tem obras do início do século XX até hoje. Tem umas obras bem importantes aí dentro. Dá uma olhadinha. Chegamos aqui ao Malba. Agora tá acontecendo uma exposição. E eles eram abstracionistas. E eles eram abstracionistas. de Juan del Prete. Abstracion de Juan del Prete. Aqui o casal. E antes de Juan del Prete. Não dá frio da cama. Não dá frio da cama. Chegamos na Abapuru, de Tarsila do Amaral, de 1928. Essa aqui que é uma das obras mais importantes aqui do Malba. É uma obra que influenciou o movimento antropofágico do Brasil. Influenciou o modernismo do Oswald de Andrade, que foi marido da Tarsila do Amaral. Então é... É bem impactante ver uma obra dessas de referência aqui ao vivo, assim. Aqui a obra de Cândido Portinari também. Negra Indomingada, de 1947. Já essa aqui é uma obra de Antônio Berni, Manifestação. Antônio Berni é um dos pintores mais famosos da Argentina. De 1934. Aqui mais uma obra de Antônio Berni, Mulher de Suéter, de 1935. Outra obra aqui do Antônio Berni, de 1962. A Grande Tentação. Que estava bem diferente mesmo, anos depois. É ali no corpo da mulher, dá para ver várias imagens. E esse é um dos quadros mais importantes aqui do museu, também, além da Abapuru. Que é a festa de São João, do Cândido Portinari. Que foi feita entre 1936 e 1939. A gente acabou de sair do Malba. E esse é um museu feito de uma coleção do milionário Eduardo Constantini. Então, tudo é uma coleção dele que está aqui, todas as suas obras de arte. Olha o que é que achamos agora, hein? Le Pan Quotidiano. Mais de Paris, hein? Tem lá também. Fizemos umas comprinhas aqui no Le Pan Quotidiano, para mais tarde. Comprinhas na Le Pan Quotidiano. Que é um café, originalmente da Bélgica. A gente comprou um cone de queijo, uma fim de chocolate, um pão de chocolate e tem uma tortinha de chocolate branco com frutas vermelhas. Tchau. Tchau.